Fala, rapaziada! Vou aqui fazer um tutorialzinho aqui pra vocês da festividade que vai ter hoje aqui da União do Adolescente e mostrar pra vocês o que é que eu tô usando aqui. E som, vocês já sabem, né? Por mais que a gente esteja sempre atualizando, sempre tem uns probleminhas e aí a gente tem que ver isso aí tudo antes de fazer o evento pra na hora não ter problema, ok? Então vou virar a câmera aqui e mostrar pra vocês o que é que eu tô usando aqui hoje no setup.